Escafo, uma loja que tem tudo pra você que já mergulha e pra você que quer começar a mergulhar. Além do Paddy Dive. Explica pro pessoal de casa o que é o Paddy Dive. Acho que a gente vai mostrar agora. Certificado 5 estrelas. Isso. A Paddy é uma confederação norte-americana. O certificado que nós damos aqui tem validade em qualquer lugar do mundo. Então você pode chegar nos Estados Unidos com essa carteirinha e mergulhar lá. Tranquilamente. Muito bem, legal. Olha, além disso, eles são mestres, tá? Eles ensinam você a mergulhar. Olha, curso básico. Com o instrutor aqui, pode ser o Sandrinho, tem mais 12 instrutores. Você vem aqui, curso básico. De segundas, quartas e sextas, certo, Sandro? Isso. Das 19h30 às 22h30. Ou no final de semana, se você quiser fazer no sábado e domingo. No sábado das... 13h às 18h. E no domingo? Das 8h às 13h. Agora, é caro? Não é caro, não. É baratinho? Tá custando R$ 110,00 o curso, tá? Pra quem procurar a gente pelo Shop Tour, vai ganhar 10% de desconto. Agora, o material tá incluso nesse curso? Ou o pessoal tem que comprar o material? O material que você precisa é um material mínimo, é um material básico somente. Tá legal. Agora, curso avançado, pra você que já mergulha, pra você que já fez o básico, tá saindo quanto? Tá saindo R$ 100,00. E como é que é esse curso? O curso é dado a bordo de um barco, nós temos em Angra do Reis. Muito bem. Ele tem 63 pés, dá o curso a bordo. Então, inclusive, a sala de aula lá dentro do barco. A sala de aula do barco. E aí já faz o teórico e o prático. Exatamente. R$ 100,00? R$ 100,00. Não tem churinho mesmo? Fazemos em duas vezes. Legal. Muito bem, olha. Escafo, promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, das 9h às 19h. No sábado, das 9h às 2h da tarde, aqui na Rua Francisco, Hóngaro 51, no centro de São Bernardo do Campo. E telefone, Sandro. 448-9966. Escafo.